Por trás do jogo político. E vamos começar falando de quem? Falando, infelizmente, dele que está bagunçando o jogo todo aqui em São Paulo. As campanhas estão preocupadas com o possível crescimento do candidato do PRTB, Pablo Marçal, nas pesquisas de intenção de voto por causa de um efeito debate. Essa é uma apuração que eu fiz com as campanhas, tanto de Guilherme Boulos, quanto de Ricardo Nunes. Está de uma forma generalizada. Marçal, ele consegue um engajamento muito grande nas redes sociais, mas parte do público aqui da capital paulista não o conhecia. E isso pode ter mudado com os debates da TV Bandeirantes e do Estadão Terra, FAP. O que as fontes estão me dizendo é que a estratégia do Marçal de criar factóides, de lacrar nas redes, gerou repercussão nos veículos de comunicação e pode ter feito o nome do candidato chegar no eleitor. Nessa semana está prevista, gente, uma nova rodada de levantamentos. Na quarta-feira sai a pesquisa da Atlas, o Datafolha está previsto para quinta-feira e a Paraná Pesquisas na sexta-feira. Aquelas pesquisas chamadas de alta frequência das campanhas, que elas fazem diariamente, elas têm apontado tendência de crescimento de Marçal depois de estagnação. Vamos ver o que os números vão mostrar por aí, mas parece que ele pode ter atingido 17%, 18% das intenções de voto, talvez voltado para 16%. No último Datafolha, que saiu no dia 8 de agosto, Boulos e Ricardo Nunes apareciam tecnicamente empatados na literança, com 23% e 22% das intenções de voto, enquanto Marçal e José Luiz da Atena estavam em segundo lugar, com 14%. Carla, pode ter sido isso um dos motivos também do pessoal ter desistido de participar de todos os debates na campanha. Como é que estão as estratégias para lidar com esse efeito Marçal e tentar estancar esse crescimento que ele próprio provoca, essa exposição que ele próprio provoca com os factóides? Então, Raquel, como você bem colocou, essa entrada do Marçal mexeu e bagunçou com todas as estratégias das campanhas, desde Nunes e Boulos, que já se colocavam, digamos assim, como os candidatos virtuais no segundo turno, até com a campanha também da Tabata, que tenta buscar essa instabilidade criada pelo Boulos, como uma esperança para que ela consiga se viabilizar e chegar ao segundo turno. Agora, a estratégia dos debates também foi uma coisa assim, de última hora as campanhas decidiram não participar desse debate da segunda-feira ontem da revista Veja, justamente por conta da participação do Marçal, e eles têm reclamado, Raquel, principalmente da questão da falta de regras e da falta de controle em relação ao candidato Marçal, que é o quê, por exemplo? Em outros debates que aconteceram, uma das reclamações de vários candidatos de várias equipes era de que uma das regras era que não podia fazer filmagem nesses debates, né? E aí era justamente tudo que Marçal queria, ele levou a sua equipe de imagem, fez recortes muito rápidos para as redes sociais, e aí, como você colocou, ele conseguiu, para quem não assistiu o debate, por exemplo, ele conseguiu viralizar com pequenos vídeos do debate de uma forma muito rápida e muito eficiente, como você colocou, se fazendo ficar aí conhecido do eleitor. Aí, o que isso impacta em cada campanha, né? A gente vai destrinchar mais um pouco isso ao longo do programa, mas, principalmente, entre Boulos e Nunes, que sentiram aí, ele disputa um pouco do eleitorado do Bolsonaro, claro, ele vem pegando um pouco desse público do Bolsonaro, justamente se associando ao ex-presidente, né? Eu ouvi em algumas campanhas de que ele é o Bolsonaro versão 2.0, e que as pessoas precisam aprender, o adversário precisa aprender a lidar com esse tipo de fenômeno mesmo, político, sem, né, a gente, com aquela tendência, às vezes, de, ah, vamos, é um candidato fanfarrão, mas é preciso que as campanhas parem e olhem, elas estão fazendo isso em como saber, e para ver como lidam com esse fenômeno, que é assim que está sendo tratado o Marçal nas campanhas. E o Boulos também. O Boulos, a equipe do Boulos trabalhava com ele nessa disputa, com o Ricardo Nunes, o atual prefeito, mas agora também estão sentando na mesa para rever estratégias de como lidar com o Pablo Marçal. É um jogo que começa já bastante complicado, e aí a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso aqui, e aí, por conta dessa postura polêmica de Marçal, a gente vê aí uma tendência, né, de judicialização nessa campanha, que é o que a gente já vê que está acontecendo, com pedidos de impugnação de candidatura, enfim. E aí, essa deve ser a toada da campanha à Prefeitura de São Paulo, com essa entrada do coach Pablo Marçal aí nesse cenário. E aí, Raquel, só para também fechar e complementar essa questão das pesquisas, eu também ouvi aí um pouco nessa linha do que está se esperando das pesquisas que viram essa semana, e tem gente apostando que Marçal aparece até em empate técnico com os líderes, né, subindo aí, como você colocou dos dados, subindo, saindo daquele terceiro escalão que ele dividia com Datena e Tabata, e aí já passando a dividir, eventualmente, o empate técnico com Boulos e Nunes, ou seja, vai ficar bem embolado e animada essa campanha. Opa, vamos ver, né, o que eu estava ouvindo era isso, 17%, 18%. Agora, Andressa, ele vai virando uma figura mais conhecida, e ele tende a roubar votos de Nunes, um pouco ali de Datena, de Boulos nesse momento parece que não é o caso, de Tabata também não. Aonde que você percebe essa tendência de crescimento de Pablo Marçal, e essa estratégia dele de criar factóides, pega, funciona? Olha, Raquel, já está se falando, né, no marçalismo, né, que seria um pós-bolsonarismo, e isso explica muito, né, por que que o Bolsonaro anda gravando vídeos aí para reforçar o apoio dele ao Nunes. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está preocupado, né, que o Marçal consiga capturar, uma vez que o Bolsonaro está inelegível, esse eleitorado que ficou órfão aí, porque não tem mais como votar no presidente Jair Bolsonaro, pelo menos nos próximos anos. E o Marçal é um político, que é bom que a gente coloque esse rótulo, né, que ele é um político populista que se repete, né, não é uma novidade isso, mas ele tem os métodos próprios dele, até porque a gente está falando aí de uma época digital, né, mas desde o Jânio ali a gente tem políticos que vêm, né, com esse discurso da antipolítica, do combate à corrupção, de tudo que está errado aí, tudo que está podre, eles são contra, né, então não há ninguém nessa eleição que faça essa figura antagônica ao Marçal, né, eu conversei com uma fonte que falou assim, tem que ter dois lados positivos, né, e não tem, está todo mundo de um lado e o Marçal está correndo sozinho no outro. E o Marçal, segundo pesquisas, né, qualitativas de algumas campanhas que eu tive acesso, já conseguiu, inclusive, colar no boulos essa peixa de gerador de cocaína, né, de usuário de drogas. Como é que ele conseguiu isso? Calma, Andressa. É, a gente entra bem nesse assunto. Só para concluir aqui, Raquel, é, então o discurso do Boulos, do Marçal, está se nacionalizando, ele conseguiu furar a bolha e vai cada vez mais tirar espaço aí de um discurso, qualquer campanha que queira ser tradicional, nessa eleição vai perder espaço para o Marçal e não vai conseguir rebater as fake news e as coisas que ele cria aí na internet, as hashtags.